Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Carinhoso. Eu sou Adriele Bulhosa. Eu sou Rosângela Guimarães. E hoje nós vamos conversar sobre o setembro amarelo. Um tema extremamente importante, delicado. Ainda há um certo tabu em torno desse tema. E hoje a gente vai, nesse Papo Carinhoso, desmistificar, entender um pouco mais sobre tudo que compete esse assunto tão importante. Isso, nós estamos aqui com a doutora Mônica, doutora Lucélia. Pessoas com muita experiência no tema. E nós vamos conversar um pouquinho sobre essa dor, que é o suicídio que tem afetado tantas famílias e tem nos afetado também. Porque quando uma pessoa próxima morre, quando a gente fica sabendo de um suicídio, nós também somos afetados. E nós vamos estar aqui batendo esse papo. E eu já vou começar perguntando como que surgiu esse nome, setembro amarelo. Por que setembro? Por que amarelo? Algumas de vocês podem começar esclarecendo isso. É uma dúvida da nomenclatura, mas de onde surgiu? Foi algum caso específico? Quer começar a falar, Mônica? É bom dia aqui? Bom dia. Bom dia. Então, o setembro amarelo surgiu especificamente por causa da dor de um menino de 15 anos. Ele tinha um Mustang amarelo e ele sofria de depressão. E a história conta que ele era apaixonado por aquele Mustang amarelo. As pessoas que passavam à frente da casa dele viam ele arrumando o Mustang, limpando o Mustang. Ele passando pela cidade pequena dele, sempre com o Mustang. E um dia os pais dele acharam ele morto dentro do Mustang. E aí, quando as pessoas foram ao velório dele, aquela imensidão de amigos, que não conseguiam entender a dor daquele menino, que não conseguiam entender que a tristeza era aquela, a ponto dele ter tirado a própria vida. Eles levaram fitas amarelas, dizendo, se necessário, peça ajuda. E aí, isso acabou se espalhando pelo mundo inteiro. E é o slogan agora do setembro amarelo. Se você estiver precisando, não se cale. Se você estiver precisando, não esconda a sua dor. Não esconda a sua dor atrás de um sorriso. Não esconda a sua dor atrás de uma roupa, de marcas ou de excesso de trabalho. Se você estiver doendo, peça ajuda. Porque sempre vai ter alguém para te ouvir, para te ajudar. Meu Deus. Um menino, né? E quantos meninos hoje perdem a vida e, às vezes, estão do nosso lado. E isso, assim, me choca muito, sabe? Então, nós nunca sabemos o que cada um está passando, cada um está sentindo. Eu vejo que, muitas das vezes, nós estamos com muitas máscaras para poder esconder a nossa dor. Então, realmente, é assim, muito interessante ouvir também sobre a história do setembro azul. Amarelo. Amarelo, perdão. É porque o azul já está chegando. É o novembro, né? Novembro azul. Novembro azul, verdade. E o setembro amarelo e, realmente, é assim, peça ajuda. Não se cale. A esperança é para você e Deus tem um propósito para a sua vida. E, ao longo desses anos, doutora Lucélia, vocês têm esses dados de que aumentou o número, o caso de suicídios? A geração passada, a gente tinha menos, hoje a gente tem mais casos. Como que foi essa, digamos, essa evolução na história do suicídio? Infelizmente, é um tema, né? São casos que têm crescido, é uma demanda que tem crescido no mundo inteiro. É uma questão de saúde pública. No Brasil não é diferente, no nosso estado não é diferente. Um estudo de 2019 aqui do nosso estado mostra que tem dois municípios aqui que despontam para, infelizmente, estão à frente desse ranking, que estão no interior do estado, que é Afonso Cláudio e Santa Tereza. Gente, tem alguma justificativa? Olha, eu sei que, por exemplo, países frios, mais remotos, essas coisas podem ser fatores, né? Sim, sim, mas aqui no Brasil, por exemplo, o estado da Paraíba é um estado onde também desponta para muitos casos de suicídio. Então, essa questão do frio, pelo menos aqui, dentro do nosso país. Tem a questão também alcoólica, a dependência alcoólica leva muitos homens, principalmente, ao suicídio. Não há tentativa, há o suicídio mesmo, principalmente no interior do nosso estado. Meu Deus, e existe uma diferença nesse número de casos entre homens e mulheres? No caso de homens e mulheres tentarem suicídio, as mulheres tentam três vezes mais que os homens. Os homens, eles conseguem se suicidar mais que mulheres, porque os homens têm mais força. Mulheres, normalmente, elas tentam se suicidar tomando remédio, cortando os pulsos. As mulheres, por exemplo, e é uma coisa interessante de se pensar, dificilmente uma mulher se suicida dando um tiro no rosto. Por quê? Porque ela não quer machucar os parentes, ela não quer ferir as pessoas que estão no entorno dela. E ela sabe que vai doer muito para as pessoas que amam ela, caso a encontre assim. Então, mulheres encontram outros tipos de suicídio. Homens ali, eles são mais violentos. Então, por conta disso, eles acabam conseguindo se suicidar em maior número que mulheres. Mas mulheres tentam muito mais. São coisas tão tristes, são coisas tão doloridas, que se você pensar, normalmente, quando você descobre, quando você tem acesso ao suicídio de uma mulher, normalmente, aquela mulher, antes de se suicidar, ela arrumou a casa. Preparou tudo. Ela deixou tudo limpo. As contas que têm que ser pagas, normalmente, ela deixa tudo direitinho em cima da mesa. Os sapatos, ela arruma. Ela, normalmente, deixa os chinelos nos lugares certinhos. E, quando ela se suicida, ela tenta pensar numa forma que, quando encontrarem, as pessoas que a encontrarem não fiquem tão machucadas. Não é uma questão masculina. Essa é uma questão feminina. E aí, quando a gente aborda isso, a gente já começa a pensar em que dor atravessa essa mulher e esse homem. Porque, para que uma pessoa tente de uma forma tão violenta, a dor tem que ser imensa. Mas, para que a pessoa tente, de forma a não deixar as pessoas que ficam com tanta dor, essa dor também tem que ser muito violenta. Para que ela caminhe por esse caminho sem volta. E o suicídio, ele sempre é resultado de uma dor que a pessoa não consegue resolver? Quais são os fatores que levam uma pessoa a se suicidar? Genéticos? 96, é. O suicídio, ele não tem uma causa definida. É multicausal. É multicausal e é muito complexo. Envolve a questão biológica, a questão genética, cultural, social, familiar. Então, é bem complexo. Mas, o que os estudos apontam é que mais de 96% das pessoas que cometem suicídio, elas têm um histórico de transtorno mental. E desponta, dentro dos transtornos, a depressão, depois a bipolaridade e depois o envolvimento com substâncias psicoativas. Entendi. Mas, a depressão em si, ela... Ela é presente em todos os casos. Ela é a maior causadora do suicídio. Mas, uma pessoa que se suicida, ela pode não estar depressiva? Ou ela sempre, para chegar nesse ápice, ela tem que estar depressiva? A gente não tem essa resposta fechada. O que a gente entende sobre o suicídio é que a pessoa está passando por uma dor muito grande. O suicídio é um ato de desespero. Que, muitas vezes, a pessoa não pensa em tirar a vida. Ela quer tirar a dor que ela está sentindo, porque ela já não dá conta mais de conviver com aquilo. E, às vezes, esse impulso de 15 minutos, quando ele é dito, quando ele é amparado, quando ele é acolhido, quando ele é escutado, muitas vezes a gente consegue, sim. Porque, também, a grande maioria dos casos, nós podemos intervir, exatamente, intervir, para que não aconteça. Porque, aquele impulso, passou aquele momento de desespero, a pessoa, ela... E, aí, a gente pensando num transtorno mental, né? Em especial, de humor e a depressão, como o caso da bipolaridade, que tem aquelas oscilações. Em um momento, a pessoa está naquela euforia, em outro momento, ela está no estado depressivo maior. São pessoas que estão com a capacidade de avaliação crítica prejudicada. Então, ela não tem condições de avaliar o que aquilo vai causar. Tanto para ela, quanto para as pessoas que ficam. Que é uma outra preocupação. Essa pós-venção dessas pessoas enlutadas por conta de um suicídio. E viram, também, se transformam num fator de risco. Porque as pessoas enlutadas por suicídio, também, a gente tem estudos que apontam que aumenta a chance. E a culpa também. De acontecer novamente. Exatamente. Quando uma pessoa se suicida em uma família, lógico que o suicídio não é hereditário. Mas, a partir do momento que alguém na família desiste de lutar pela vida, ela abre um precedente para que outras pessoas que tenham também depressão, ansiedade na família, comecem a pensar que o suicídio é uma possibilidade para elas também. Mas, como a Lucélia disse, sempre há uma segunda via. Se nós conseguirmos intervir, se houver alguém que ouça a pessoa. Porque a gente fala assim, fale, fale sobre sua dor. Na terapia, não é uma mágica. Enquanto a pessoa fala, ela vai escrevendo diante dela todas as suas dores. E aí, ela coloca para fora aquilo que machuca, aquilo que fere, aquele lugar que ela não conseguiu chegar, o amor que foi embora, a vida perfeita que não existe para ninguém, mas que as redes sociais nos contam essa imensa mentira. Inclusive, nem em tempos de redes sociais, o suicídio aumentou muito. As tentativas de suicídio aumentaram. Eu ia perguntar isso agora, se a rede social teve influência. Tem, tem uma influência. Eu me lembro de uma paciente que chegou extremamente depressiva no consultório. Ela me disse, doutora, eu vou me suicidar. E eu disse, por que você vai se suicidar? Aí, ela disse assim, todas as minhas amigas são extremamente felizes e a minha vida é uma porcaria. É uma sucessão de nada. É uma sucessão de choro, de remédio, de tristeza. Aí, ela pegou o celular dela e começou a me mostrar as redes sociais. E, realmente, as amigas dela pareciam extremamente felizes. E aí, eu fico olhando para ela e falei assim, me empresta o seu celular, por favor. Aí, ela me entregou o celular e eu abri a rede social dela. E, naquele final de semana, ela tinha postado fotos extraordinárias, lindas. Eu falei, minha querida, as fotos que você postou também dizem que a sua vida é extraordinária. As redes sociais são uma grande mentira. Isso não é verdade. Assim como o que você postou não é verdade. Infelizmente, muito provavelmente, as pessoas que você está se comparando e perdendo na comparação, estão sofrendo tanto quanto ou igual a você. Então, esse excesso de redes sociais, como a Lucélia mesmo disse no nosso bate-papo, nosso cérebro não está pronto para isso. Porque, antigamente, nós nos sentávamos à rua, às calçadas, Enquanto as crianças brincavam na rua, nós batíamos papo, nós conversávamos. Era um tempo mais leve, entendeu? Todos éramos os mesmos. Nós não tínhamos muros altos, nós não tínhamos cachorros que brigavam para que as pessoas entrassem nas nossas casas. Os muros eram muito baixos. As pessoas iam às casas umas das outras. Elas pediam um pouquinho de café. Os vizinhos iam se trocando, né? Você tem café? O outro pedia açúcar amanhã. Mas, assim, os muros foram ficados cada vez mais altos. E quanto mais altos os muros, maior é a fragilidade emocional. E mais difícil identificar esses comportamentos, né? Porque se uma das ações ao combate do suicídio é identificar para ouvir, para conversar... As pessoas se fecham, né? Se a gente não tem acesso, se a gente mal olha para o outro, como que a gente identifica, né? O humano precisa do olhar. O humano precisa do toque. O humano precisa que alguém pergunte, né? É a sensação de pertença. Olá! Tudo bem? Como vai? Você está bem? Parabéns! Você conseguiu! Essas coisas, elas produzem ocitocina. Os nossos neurotransmissores de felicidade. Então, quanto mais separados estamos, maior é a possibilidade de que nós desistamos da vida. Doutora Mônica, depois da pandemia, houve um aumento, assim, muito grande da saúde mental, né? Dos problemas de saúde mental. Problemas de saúde mental. E qual a relação entre o suicídio e a saúde mental? Ah, a Lucélia já nos deu essa resposta, né? O suicídio, ele está diretamente ligado ao quanto de saúde mental positiva nós temos. Os casos de depressão, ansiedade, cresceram muito. A solidão cresceu muito. Quando as pessoas foram para dentro das suas casas e ficaram dois anos, praticamente, dentro das suas casas, convivendo com os seus amores e amor e desamores, com os seus afetos e desafetos. Porque eu sei que é triste dizer, mas muitos de nós temos nossos maiores inimigos dentro da nossa própria casa. Porque nós não criamos vínculos de amor, não criamos vínculos de afeto. Mas enquanto nós estávamos trabalhando, as pessoas chegavam em casa e dormiam. Cada uma ia para o seu próprio mundo dentro do seu quarto e estava tudo bem. Mas aí, quando vem a pandemia, nós nos enclausuramos em casa e nós tivemos que olhar um para o outro. E esse olhar um para o outro, encarar a realidade, ver os problemas dos filhos, o problema do marido, o problema da solidão, tudo isso fez com que o nosso cérebro bugasse. E uma vez que o cérebro acha o caminho da enfermidade, da depressão, da ansiedade, aquele caminho existe no cérebro para sempre. Por isso que às vezes as pessoas perguntam a gente, tem cura para a depressão? Não tem cura para a depressão. Existe a remissão, é por isso que a Lucélia fala. Se nós conseguirmos segurar alguém quando ela estiver a ponto do suicídio, a tendência é que aquele desejo enorme, que a pessoa tem de se suicidar, que ele vá diminuindo, 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 até que a pessoa consiga retomar a sua vida. Mas talvez é possível que em algum momento aquele desejo volte novamente. Então a pessoa tem que estar sempre em alerta, fazendo exercício físico, promovendo boas relações, perdoando a si mesma, perdoando ao outro. É um caminho árduo, é o caminho do humano, é o caminho que foi proposto pelo próprio Espírito Santo, quando o apóstolo Paulo fala sobre o fruto do Espírito. Se nós cuidássemos mais do nosso interior, como nós cuidamos do nosso exterior, nós estaríamos muito saudáveis, porque a Bíblia mesmo já nos dá o caminho para isso. Verdade. E aí pegando um gancho com o que a Mônica acabou de dizer, e linkando isso com as redes sociais, a rede social fala do exterior. Porque são fotos, são muitas vezes discursos, que são ali cuidadosamente selecionados para serem mostrados o que está fora. Ninguém quer mostrar a dor, né? Não. Em tempo de rede social nem é bom mostrar, né? Vamos, venhamos e convenhamos que se for para uma rede social e mostrar as coisas ruins, aí você às vezes acaba incentivando algo ruim. Então é um caminho muito difícil, né? Uma linha muito tênue. Porque isso, né? Traz essa questão da comparação, como a paciente da Mônica, traz uma mensagem de uma felicidade infinita. E para uma geração, como ela disse, cristal, né? Exatamente. Existe um olhar para a vida do outro como se... Exatamente, se a vida do outro fosse perfeita, como se ele não tivesse problema, como se a vida fosse aquele final de semana, né? Com viagens, sorrisos, festas, amigos. E a gente sabe que muitas vezes por dentro daquela pessoa... Ninguém faz boleto, né? E que não pode, muitas vezes... A sociedade, né? Impõe muitas vezes isso para a gente, em certa medida, que nós não podemos estar tristes. Porque hoje nós vivemos nessa ideia, né? Que a felicidade, ela precisa acontecer a todo custo. Comerciais de TV falam isso para a gente. Rede social está transmitindo essa mensagem. E, gente, tristeza, ela veio de fábrica com a gente. Ela é necessária, ela tem um porquê. Estar. Tristeza, frustração, né? A gente estava conversando antes. Ela tem um porquê estar, sabe? Ela é necessária. No nosso gene, né? Porque a tristeza, ela faz a gente refletir, ela faz a gente pensar... Mudar de rota. Mudar de rota, mudar os nossos pensamentos, né? Trazer para a gente, dentro dessa autoreflexão, novos pensamentos, né? Uma visão diferente daquilo que não deu certo. Então, ela faz parte. A tristeza, a melancolia, elas trazem, às vezes, até uma certa profundidade. As pessoas estão muito superficiais com tudo, né? Tudo muito fecha, tudo muito... É, assim. Nós precisamos da tristeza. Ela nos aprimora enquanto humanos. Já a melancolia, ela é a porta da depressão. Por isso que nós dizemos que quando alguém perde alguém... E hoje em dia, fala-se muito que... Ai, bola para frente. Você perdeu isso? Você perdeu o emprego? Você perdeu um relacionamento? Ai, vira a página. Que é isso? Humanos não podem virar a página. Humanos têm que sofrer. Eu não estou aqui elevando o sofrimento como uma coisa maravilhosa. Mas nós precisamos fechar ciclo. Nós precisamos chorar. Nós precisamos nos resguardar. Nós precisamos sentir dor. Nós precisamos esvaziar o tanque. Para que a gente possa recomeçar de novo. E aí, a melancolia é aquele momento em que eu entro na dor, mas eu não consigo sair mais de lá. Então, eu crio uma melancolia. É o melancólico. Aquela dor, ela se instala em mim de tal maneira que ela vira um processo depressivo. Isso é perigoso. A tristeza intensa é necessária para a mudança de rota. A melancolia já deve ser vista como uma doença e precisa ser tratada. Entendi. Qual o sinal de alerta? Duas semanas. Você se sentiu triste, desanimado, desesperançado por mais de duas semanas? Sinal de alerta ligado. Isso é importante falar. Muito, muito, muito. Porque, a partir daí, você pode estar entrando num episódio depressivo. E por que não buscar ajuda? O Setembro Amarelo, ele fala justamente isso. A mensagem que ele traz é essa. De conscientização, de prevenção. Então, você buscar ajuda, você buscar esse apoio, você entender que você está passando por um processo que isso é normal, natural, faz parte e não tem problema você precisar de ajuda, é essencial. Existem muitos estigmas e tabus em relação tanto ao suicídio quanto à depressão, quanto a outros tipos de transtornos. A própria igreja, durante muitos anos, tratou a depressão, o suicídio como uma possessão. Indemoniçou. Sim, indemoniçou. E agora, o papel da igreja moderna é trazer esse assunto e dizer que... Desconstruir. Desconstruir. Essa ideia e trazer a humanidade para a pessoa que está ali, porque ele é um ser humano. Exato. A igreja e instituição constituiu isso, indemonizou. Mas o Cristo, ele nunca demonizou a depressão. Ele mesmo, quando estava próximo à morte, no Gethsemane, o texto diz que ele chorou e ele implorou para que o Senhor retirasse dele aquele cálice. O texto diz que ele transpirou gotas de sangue. Nós chamamos isso de hematidrose. Esse é o nível de depressão mais alto que um humano pode passar. É o ápice da dor, quando ao invés dele transpirar suor, ele transpira sangue. Então, se Jesus se permitiu passar por isso, como 100% homem, 100% Deus, ele nos deu uma das maiores mensagens que a igreja precisa entender. Está doendo. Peça ajuda. Porque o texto diz que quando ele estava totalmente entregue, os anjos vieram. O texto diz que Deus não o tirou do propósito. Mas o texto diz que os anjos vieram consolá-lo. É consolo. O consolo significa alguém veio te abraçar, alguém veio te amar, alguém segurou você, alguém disse, está tudo bem, está doendo, eu sei, mas vai passar. E a igreja precisa entender isso. Nós não somos deuses, nós somos filhos de Deus. E ele também continua mandando anjos, segurando a gente. Às vezes anjos vindo do céu e às vezes anjos de carne e osso, segurando a gente, abraçando a gente, amando a gente, cuidando da gente, dizendo, está tudo bem, está doendo, mas vai passar. É interessante que nós tivemos um bom perfume, né, no dia do carinho, que era um grupo de mulheres que estavam ali para poder exalar o bom perfume de Cristo. E ao tocar as pessoas, perguntando se ela gostaria, se ela poderia receber um abraço, se ela gostaria de receber um abraço, na hora que essas pessoas eram abraçadas, elas desabavam. Então, aí a gente vê a importância do toque, né? E muitas das vezes, diante de uma situação, nós desvalorizamos a dor do outro. No sentido de, exemplo, a mulher, né? Ela busca mais se suicidar, né? Mais vezes, mais vezes. E muitas das vezes, essas pessoas são chamadas de, ah, está querendo chamar a atenção. Ah, a Mônica falou isso antes da gente começar. Está querendo chamar a atenção. Se quisesse matar, faria. É, faria, acabaria logo. Como é que é isso, Mônica? Realmente um suicida, né? Aquela pessoa que está nessa tentativa de tirar sua vida uma, duas, três vezes, ela realmente está querendo chamar a atenção ou como que é? Digamos que é, né? Um pedido de socorro, né? Ela quer chamar a atenção, mas ela quer chamar a atenção para a dor dela. Ela está dizendo, está doendo tanto, está doendo tanto. Alguém me ajuda. Alguém me ajuda, por favor. E, às vezes, como ela pede essa ajuda reiterada, às vezes, tentando suicídio, as pessoas começam a desclassificar essa dor. Desconsiderada. Porque a gente só sabe o que é uma dor a partir do momento em que eu tenho essa dor. Enquanto a dor é do outro, por mais empático que eu seja, a gente fala, né? Nós precisamos ser empáticos. O que é empático? Empático é se colocar no lugar do outro. Ninguém consegue se colocar no lugar de ninguém. Por mais que Lucélia me conte sobre a dor dela, eu jamais terei entendimento real sobre a dor dela. Porque, então, empatia não é eu me colocar no lugar de alguém. Minha empatia é eu encostar na pessoa e dizer, ainda que eu não entenda, eu estou aqui com você. Porque toda dor é única. Toda dor é única. Toda dor é única. E a dor da depressão, a dor da ansiedade. Não sei se vocês já viram alguém tendo uma crise de ansiedade, né, Lucélia? A crise da ansiedade. A pessoa tem certeza absoluta que ela está morrendo. O coração palpita. As mãos ficam durmentes. O ar não chega. O cérebro fica tonteia. E a pessoa sente que ela está morrendo. Mas ela não está morrendo. Na verdade, o cérebro está tentando dizer a ela, fique viva. Mas ela está recebendo mensagens erradas. Então, na mensagem, ela está dizendo, eu estou morrendo. Ninguém cria isso. E nós precisamos entender. Em tempos de tanta correria, a gente precisa parar. Andar um pouco mais devagar. E ouvir a dor do nosso próximo. Ninguém está tentando se matar para chamar a atenção. A não ser que a pessoa seja um lunático. Então, nós consideramos que ela tenha um processo de loucura, de demência, alguma coisa assim. Então, ela também está doente nesse caso. Mas ninguém se mata porque quer chamar a atenção. Na verdade, a pessoa se mata. Pura e simplesmente, né? Às vezes são dores. Dores que ela carrega de uma vida inteira. Eu me lembro de um caso de duas meninas que elas foram sequestradas. E o rapaz levou elas para a beira de um precipício. E aí, ele estuprou a mais velha. E ela implorou. Ela implorou a ele que não estuprasse a mais nova. E aí, para não estuprar a mais nova, ele jogou a mais nova do precipício. E continuou estuprando a mais velha. Mas não a matou. Deixou ela lá. Ela foi achada entre a vida e a morte. Aos 23 anos, ela voltou naquele mesmo lugar. E se jogou naquele precipício. Porque lá atrás, quando aquele homem matou a irmã dela, ele também matou ela. E isso é um processo depressivo de uma vida inteira. E nós precisamos falar sobre isso. Porque não falar sobre isso não resolve o problema. Só amplifica o problema de forma invisível. Mascarando. Mascarando. Mas ele continua ali. Para a gente caminhar até para a conclusão, como que nós podemos ajudar? Quais são os sinais? Como que a gente pode ajudar essas pessoas que estão inclinadas a esse ato? O que a gente pode fazer? Eu acredito que, desconstruindo esses mitos, de que a gente não pode falar sobre o suicídio. E é exatamente o contrário. Nós precisamos de falar. Nós precisamos abrir espaço para essas pessoas falarem sobre a dor que elas estão sentindo. Ela precisa se escutar. E ela precisa entender que ela tem alguém que está lhe ouvindo, que está apoiando, que não está julgando. Principalmente, né? Uma escuta empática. Eu sei que a dor, claro, a dor do ser humano é única. Só eu sei a medida da dor que eu tenho, assim como você, assim como a Rosângela e a Mônica. Mas essa pessoa precisa de se sentir abraçada, acolhida. E a gente entra aí dentro dos fatores de proteção. Os vínculos, né? Os vínculos mais fortes, familiares, sociais. Dentro aqui da igreja, que é uma sociedade, um pequeno grupo social. Um fator protetivo. Exatamente. Fatores de proteção. E esses fatores, né? Eles dizem muito, né? Eles são antagônicos, podemos colocar, sim. Porque se a gente tem uma taxa de suicídio crescente, é porque os fatores de proteção, eles não estão sendo colocados em prática. Estão enfraquecidos. Estão enfraquecidos, apesar deles existirem. Por que um jovem de 20 anos, ele decide gerar a própria vida? Isso aponta para um fracasso. Fracasso social. Nós, enquanto sociedade, nós falávamos isso, né? Antes de nós começarmos. Um fracasso social. Um fracasso da comunicação. O que eu estou deixando de comunicar? O que essas famílias estão deixando de comunicar para esses jovens? Que eles estão se sentindo aos 20 anos de idade tão desesperançados. A ponto de não ver motivo para continuar vivendo. A ponto de estar sentindo essa dor. Porque o suicídio, ele é um ato de desespero. Não tem nenhum viés espiritual, político, ideológico. É um ato de desespero. Uma dor que não está cabendo mais dentro daquela pessoa. Então, é muito importante nós acolhermos. Nós não julgarmos. Não criarmos mais estigmas. Deixar aquela pessoa expressar a dor que ela sente. A tristeza que ela sente naquele momento. E fazermos isso com muita cautela, sim. Mas com muito amor. Com muita sensibilidade. Exatamente. Com muita sensibilidade. Validar a dor daquela pessoa. Que é o que ela precisa. Às vezes são esses 15 minutos que vão fazer a diferença na vida dela. E às vezes a gente vê ações como no dia do carinho. Nós temos lá o serviço de psicologia. A disposição da população. E no começo a gente fala assim. Mas como? Não vai procurar um psicólogo em uma ação social? Vai procurar um cabeleireiro, fazer unha, sombrancelha. Mas psicólogo. Tem aumentado a procura, Lucélia, no dia do carinho? As pessoas têm buscado? Sim. Esse ano em especial, nós tivemos os dois dias de atendimento. Nós tivemos ao todo 64 atendimentos. Pessoas que foram acolhidas ali. Que foram ouvidas. Orientadas, na medida do possível, para aquela demanda que elas vinham trazendo. Mas aproximando para o nosso tema aqui, houve um caso em especial, de tantas outras demandas, em que uma pessoa estava muito desesperançada porque ela passava exatamente por um luto. Um luto de um filho que tinha cometido um suicídio há pouco tempo. Então, essa mãe, ela não via mais motivos e não via mais esperanças. Apesar dela ter feito o que ela podia, o rapaz passava por um processo depressivo, entre outras coisas. E ali ela foi acolhida. Ali ela foi ouvida. Ali ela foi orientada. Ali ela foi abraçada. E eu acredito que ela saiu dali com esse sentimento. Que ela não está sozinha. O que eu posso fazer por você? Em que eu posso ajudar? Fale-me da sua dor. São coisas tão simples, mas que fazem tanta diferença na vida de alguém que está precisando de ouvir. O dia do carinho é um lugar de passagem. A pessoa passa ali, vai ser escutada, vai ser abraçada. Em caso de necessidades, como essa pessoa, vocês encaminham para algum órgão? Como que é feito? Sim, nós encaminhamos. Se caso a gente perceba a necessidade de uma avaliação médica, que a gente pede para a pessoa procurar um serviço de saúde pública, um serviço de atenção primária, assim também como um serviço de psicoterapia, que a grande maioria dos casos ali é essa indicação. Então nós temos aí as igrejas, nós temos as faculdades. Para os casos onde a pessoa não está conseguindo de fato lidar com aquela dor, o CVV, que é um órgão importantíssimo, é um 188, são aquelas pessoas que trabalham lá voluntariamente, 24 horas por dia, para atender justamente essas pessoas nesse momento de desespero. E para dizer para elas que há chance, tem saída, vai passar. Agora, qualquer um pode fazer esse papel de escuta? Por exemplo, os profissionais, como psicólogos, psicoterapeutas, psiquenalistas, eles são preparados para poder fazer essa escuta, lidar com isso. Agora, normalmente, quando a gente vai no salão, a pessoa senta ali e às vezes começa a falar, falar, falar. Como fazer? Como ser esse ouvinte? Como que uma pessoa sem formação pode fazer esse papel? Eu chamo essas pessoas de protetores sociais. Porque eles não têm diploma, mas eles estão ali. Às vezes, eles são a primeira porta de entrada. Às vezes, a pessoa vai cortar um cabelo, pintar, fazer as unhas, mas a única coisa que ela quer é que alguém a escute. Então, essa é a primeira porta. Eu sempre digo, de cada dez pessoas que vão ao meu consultório, se seis tivessem amigas, elas nunca estariam sentadas ali. Porque o que nos falta realmente são relacionamentos. Relacionamentos fortes, relacionamentos de pessoas que caminhem com a gente, que liguem para a gente e digam, olha, estou orando por você, que aplaudam as nossas conquistas. Isso vai fragilizando o humano. Quanto menos de humano nós temos nos humanos, mais solitários nós ficamos. Então, essas pessoas, elas fazem um papel extraordinário. Você vai tomar um cafezinho na padaria, e aí a atendente conversa com você. E ela ri para você, e você ri para ela. Não é um atendimento psicoterapêutico, mas é um atendimento amoroso. Mas é terapêutico, né? É terapêutico, é amoroso. Então, se você puder criar esses vínculos, vai para a rua, vai à rua. Um vizinho vai começar, vai pegar uma vassoura, e vai varrer a rua junto com você também. São coisas tão pequenas, e são coisas tão importantes para o humano. Os humanos precisam aprender a se humanizar novamente, porque nós estamos nos desumanizando. Agora, uma coisa é fato também. Se necessário for, procure ajuda psiquiátrica. Tome remédio. A grande maioria das pessoas que acabam perdendo a luta para a depressão, é porque elas começam a tomar remédio, e elas param no meio do caminho. É um trabalho árduo também achar a dose certa, achar o remédio certo, sabe? É um equilíbrio entre terapia, remédio psiquiátrico, exercício físico. Normalmente, pessoas que fazem 90 minutos de exercício físico por semana, equivale a uma dose de um comprimido de sertralina. Olha que coisa incrível. O nosso cérebro, ele foi feito para produzir os neurotransmissores que nós precisamos. Mas quanto mais sedentários nós ficamos, quanto mais na frente de celular nós ficamos, quanto mais menos sério nós ficamos, menos neurotransmissores de saúde nós produzimos. Então, a gente precisa aprender a transpirar, a gente precisa aprender a gargalhar, a gente precisa aprender a sair de algumas batalhas, porque aquilo que eu não consigo resolver, automaticamente já está resolvido. Então, vamos lidar com isso. Mas não somos perfeitos. A nossa vida também não é perfeita. A vida não é perfeita. Mas ela pode ser bonita. E é isso que a gente quer ensinar as pessoas. Maravilha. Coisa linda, né? É só o início do nosso bate-papo, tá? Porque vamos precisar falar mais. É um assunto complexo, extenso. Se a gente for esmiuçar tudo isso, tudo que ela estava falando agora no final, eu fiquei pensando, justamente a geração que vem é uma geração de sobrecarga, de atenção, de telas, de pouco convívio, de inteligência artificial. Então, se a gente não tocar nesse assunto, a tendência é piorar. Então, nós temos que falar sobre isso. Porque a nossa geração futuro, da nossa humanidade, precisa entender que a gente está caminhando para o abismo, dessa forma. Temos que resgatar a humanidade, temos que tocar nesse assunto, porque o nosso cérebro não foi preparado para essa vida, para essa rotina, para esse estilo de vida que a gente está tendo, os nossos filhos estão tendo. E assim, eu vou... Esgotei já, consegui entender, consegui perguntar tudo o que eu queria. Quer perguntar mais alguma coisa? Qual a mensagem que vocês deixariam para essa pessoa que está iniciando um processo de depressão ou então está há muito tempo nesse processo e não consegue sair dele, não consegue buscar ajuda, é como se estivesse presa, aprisionada ali por alguma coisa. que conselho vocês dariam? Primeiro, eu diria que ela não está sozinha. Existem pessoas que podem caminhar com ela. Busque ajuda. Fale o que você está sentindo. Tenha sempre boas companhias à sua volta. A Mônica diz muito isso. As pessoas com quem a gente anda diz muito de quem a gente é. Então, buscar talvez essas... Essas pessoas que vão fazer a diferença na nossa vida. Que vão nos dar o apoio que a gente precisa no momento em que a gente mais necessita. Isso é muito importante. E deixar isso aqui muito bem marcado. Há chance, há saída. Sua vida vale a pena. A sua vida sempre vale muito a pena. A sua vida é a coisa mais importante que você tem. Então, lute por ela. Por mais que naquele momento, às vezes, você esteja desesperançado, você esteja entristecido, você esteja cheio de perguntas com poucas respostas. Mas há chance. Há saída. Busque ajuda. Você não está sozinha. Você não está sozinha. Mônica. Quando um paciente chega na terapia muito deprimido, a impressão sempre que eu tenho é que ele está dentro de uma prisão. Ele constrói uma prisão para ele. Ou as dores que caminham, que perpassam ele, viram uma prisão. Na terapia, a gente não pode se ficar com pena do paciente. A gente tem que tirá-lo de lá. Então, a gente não pode ficar acarinhando o paciente. Mas precisamos dizer para ele a força em você. Ainda que você não perceba essa força. Então, eu sempre digo para o paciente, ainda que você esteja numa prisão, não existe cadeado. A porta está aí. Você pode abri-la. Você pode sair. Só acenda a luz. Porque às vezes as trevas que dominam a gente nos impedem de perceber que há um caminho. Há uma porta que pode ser aberta. E essa porta, ela só pode ser aberta quando alguém entra nesta cela, segura na mão da pessoa e diz para a pessoa, Bora, vem. Eu vou achar o caminho junto com você. Tem um texto bíblico que eu acho extraordinário. E fala que o Senhor nos livrou do laço do passarinheiro. Eu sempre digo que a depressão é como quando a gente era criança, que a gente amarrava uma linha e esperava que o passarinho viesse. E aí, ele era segurado pelo cordãozinho. E ele ficava tentando voar. E o menino estava ali segurando. Era o laço do passarinheiro. Pois o nosso Senhor veio e cortou esse laço. A gente pode voar. A negador seja grande. Ela nunca será maior do que o amor do Senhor pela gente. E é isso que a gente precisa entender. Ele deu asas para a gente. As asas são fortes. Mesmo que a tempestade seja grande, o vento terrível, a gente pode voar acima de tempestade e acima de vento. Nosso Senhor ensinou isso para a gente. A gente nunca pode esquecer disso. Amém. Glória a Deus. Vou pedir para a produção deixar abaixo desse vídeo os contatos também das doutoras, da doutora Lu e da Mônica, para qualquer coisa, se você sentir um devaneio, um pensamento, algo que você não está sabendo lidar, para procurar ajuda. Afinal de contas, né? A gente está aqui justamente para isso. Para direcionar, para ajudar essas pessoas que não sabem por onde começar o que fazer. E assim eu vou encerrando o nosso episódio de hoje, que foi extremamente importante. E finalizamos aqui o nosso setembro amarelo, né? Esse mês onde a gente trabalha, ouve muito sobre esse combate, né? Ao suicídio. Mas a nossa mensagem para você é que você não está sozinho. Há solução para você. Então, busque ajuda. Fica sozinho não. Sofre sozinho não. E você que gosta de abraçar, abrace mais, beije mais, né? Para que outras pessoas sejam tocadas através da sua vida. Tá bom? Um beijo no coração de todos. Um beijo. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho